Olá, seja bem-vindo. Eu sou Robson Gilgazola e estou aqui para fazer um convite especial a você. No dia 21 de fevereiro, às 19h, no Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, Rua Taguá 282, na Liberdade, a agência sindical vai estar lançando esse livreto. É a cobertura completa da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, realizada no ano passado. Repito, vai ser dia 21 de fevereiro, às 19h, no Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo. Eu espero você lá.